Hoje nós estamos na Diretran, Diretoria de Trânsito aqui de Campo Morão, para conversar com o chefe, o Renato Iqueda, sobre a saída de Campo Morão, acesso que liga até Piabiru, a PR317, e que também é a entrada da nossa cidade. E ali vai haver uma execução de um projeto, que é a duplicação daquela via. Renato Iqueda, explica primeiro para a gente, acerca da rua Maria Olímpia Jardim. Nós ouvimos alguns moradores lá, a reclamação deles também, acerca daquela rua, que é um barro ali para passar quando estiver chovendo. O que vai ser feito pelaquela rua? No escopo do projeto, vai ser contemplada a pavimentação da via Marginal Maria Olímpia Jardim. E acerca da rodovia, vai ser duplicada? A rodovia vai estar projetada uma duplicação da pista existente, com a implantação de uma barreira New Jersey, uma mureta de concreto, e a implantação das vias marginais. Para quem não sabe, como funciona esse projeto? Vocês têm que fazer, depois para passar para o governo de Estado? O município de Campo Morão contratou uma empresa, através do processo licitatório, lógico, e essa empresa já elaborou o projeto, já encaminhamos diversas vezes ao DR, as superintendências do DR em Maringá. Foi analisado e está em fase de correção agora. Quer dizer, para o fluxo de carros ali, tanto quem entra, quem sai da cidade, vai ser melhor com a duplicação? A tendência é melhorar, com certeza, o fluxo de veículos. Lógico que, com o aumento de fluxo, a facilidade do fluxo, aumenta a velocidade, a tendência de velocidade dos motoristas. E, nesse sentido, a gente está projetando diversas passagens de pedestres, e a redução de velocidade nessas passagens de pedestres também. Para a execução de serviços, demora muito para ficar pronto? A execução dos serviços, eu estimo que em torno de 12 meses. Mas, ainda, a gente está na fase de elaboração de projetos, aprovação de projetos junto ao DR, e depois tem um trânsito junto ao governo do Estado, que é pelo Paraná Cidade, que é o órgão que vai fiscalizar a obra, provavelmente. Ou seja, então, uns dois anos? Não consigo te dar uma previsão de prazo. Acerca dos moradores ali, a Rua Maria Olímpica vai ligar na rodovia, não vai? Como vai funcionar? A Via Marginal, a Maria Olímpica Jardim e a outra Marginal, vai ter acesso, em alguns acessos, à rodovia, sim. Só que não são todas as ruas do bairro que vai ter ligação. Mas vai ter acesso de saída da Via Marginal, tanto para entrar na rodovia, como da rodovia para a Via Marginal.